Tudo isso que a gente está falando, na verdade, é marketing. Marketing não é só vendas, não é, sei lá... Tem gente que, às vezes, limita o que é marketing. Marketing é você criar um produto que entrega valor para as pessoas. Então, para que as pessoas sintam valor, são coisas que as pessoas precisam. O Cleiton colocou aí o logotipo dele. Valeu! Então, por exemplo, se as pessoas precisam de alguma coisa e não existe no mercado, o mesmo que exista, você precisa se colocar, se posicionar, de forma que você consiga resolver o problema dele. Então, você só vai entregar valor para a pessoa se for o que ela quer. Porque não adianta se oferecer um algo que a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, ela não dá valor. Então, vamos dizer... Uma pessoa está num deserto lá, morrendo de sede. Você tem um diamante e tem um copo d'água. O que ela vai... Ela vai querer o copo d'água. Ela quer o copo d'água, ela vai morrer. Não adianta nada você dar um diamante para ela. Então, ela vai dar valor para aquilo que ela precisa. E não para aquilo que você pode imaginar que seja mais caro. Então, por isso que a gente precisa conhecer o mercado, saber as tendências, as necessidades, para a gente criar um produto adequado para que as pessoas comprem. Então, a gente tem que satisfazer as necessidades do mercado. A gente vai vender um algo que vai ajudar as pessoas. O que elas querem? Então, nós temos que ter essas perguntas na cabeça. Não é assim... Ah, eu vou fazer uma... Ah, eu sei fazer brigadeiro. Minha família gosta tudo brigadeiro que eu faço. Então, eu vou fazer brigadeiro para vender. Mas será que as pessoas querem isso? Então, não adianta você, às vezes, fazer bem alguma coisa, mas as pessoas não querem aquilo. Então, o que elas querem? O que elas irão precisar? Que é naquela ideia. Então, por exemplo, você está numa cidade. Veio uma universidade na sua cidade que não tinha universidade. Então, mudou as características. As tendências das necessidades são outras. Então, o que elas irão precisar? Importante também. Qual o interesse do consumidor? Então, o que esse consumidor está querendo diante dessas novas situações? Dentro da situação... Por exemplo, pederneiras. Está incentivando que as indústrias vá para lá. Então, o mercado mudou. Começou a ter muito mais indústria. Então, tem um tipo de consumidor que antes não tinha. Então, vamos se preparar. Eu posso vender o meu serviço de engenharia falando para esse pessoal que quer construir indústria que eu faço indústria. Então, existe uma comunicação certiva. Uma comunicação que realmente você vai falar e tem alguém que quer ouvir aquilo. Aí ele vai comprar de você. Ou seja, ele vai te procurar para conversar. Então, você está, no fim, criando um nicho de atuação diante do seu mercado. Você está se posicionando diante do que existe do seu mercado. E não simplesmente... Ah, eu vou... Muita gente se forma e vai falar... E vai assim... Ah, eu vou fazer uma pós-graduação em ponte. Sei lá. Em concreto. Entendeu? Sei lá. Será que é o melhor? Quantas pessoas fazem pós-graduação logo depois que se forma e depois nunca... Praticamente depois usa quase nada daquilo. Porque acaba mudando. Porque depois o mercado que ele está acaba pedindo outra coisa para ele. Então, tem cidades pequenas aí. Eu já conversei em muitas lives aí de pessoas que fizeram curso, curso, curso. Aí a cidade pequenas aí que estava, vamos dizer, fazendo uma regularização dos imóveis. A cidade estava procurando incentivar que as pessoas regularizassem as suas construções. Que muita cidade pequena que as pessoas foram fazendo as construções sem nenhuma regularização, junto à prefeitura, cartório, nada. Então, de repente, o cara vai ser um cara que vai fazer a organização, um projeto de regularização. Não é? Então, seria muito mais fácil ele observar esse mercado, ver que precisa disso. Aí sim ele vai se preparar. Aí ele vai fazer um curso para se especializar nisso. E não fazer uma especializada e depois ver se encaixa no mercado. Muitas vezes a pessoa faz isso e aí ela se perde. Aí ela não está fazendo o engenheiro 80-20. Ela está aprendendo um monte de coisa que, vamos dizer assim, não vai ter o resultado de 80% porque não é aquilo que a cidade precisa. Então, vamos ser bem objetivos? Vamos ter foco? Vamos ver o que a cidade precisa? Qual é as tendências da minha cidade? Para eu realmente ter foco, para me preparar naquilo que realmente a cidade precisa. E eu não ficar perdendo tempo com um monte de informação, um monte de estudo, um monte de conteúdo que eu não vou usar. Aqui, pelo menos, ele não vai fazer com que eu tenha resultado, porque ele não vai ser aplicável. Beleza? Entendeu? Então, beleza. Vamos passar aqui para a próxima tela. Depois, coloca no grupo que ainda está em aula. E aí E aí E aí E aí E aí